Olá, muito bom dia! Já está no ar o seu Agrobandi, o programa rural de todo o final de semana. Bom dia, Kleber! Bom dia, Amaro! Bom dia para você que está em casa e acordou um pouquinho mais cedo para ficar a par das principais notícias do campo. É verdade, tem muitas informações. Vamos aos destaques da edição de hoje. Começa o plantio do trigo no Paraná. A área cultivada pode ser menor este ano por conta do preço do cereal no mercado. Os produtores estão desmotivados. Para você que aprecia um queijinho, o Agrobandi vai mostrar a produção de uma família de cosmorama no interior do estado de São Paulo. É a agroindústria familiar. Vamos mostrar que a chuva chegou em boa hora para os produtores de hortaliças e de milho, na região norte do Paraná. E falando em milho, tem produtor trocando o trigo pelo milho. Tem também o Agrorec, com os vídeos e fotos de flagrantes enviados pelos telespectadores ao Agrobandi. E o quadro Famílias do Campo. E no programa de hoje vamos conhecer mais uma família de pioneiros de Maringá. Família maestro. O Agrobandi está apenas começando. O Agrobandi está apenas começando. E começamos o programa de hoje mostrando que foi iniciado o plantio do trigo na região noroeste do Paraná. É verdade, Cléber. O plantio já começou, mas a área cultivada este ano tende a ser menor. É isso mesmo. Vamos ver aí na reportagem quais os principais motivos para isso. É começo de semeadura. O movimento de máquinas no campo ainda é pequeno. Apenas 2% da área de 1,5 milhão hectares foram plantados até o momento. Mas esse deve ser o quadro nesta safra. Os produtores se mostram desmotivados em plantar trigo este ano. O seu Antônio é produtor na região de Maringá. E está plantando em uma área de 48,5 hectares. Mas disse que vai ter de deixar terra sem o cultivo este ano. O motivo? A previsão de preços no mercado. O que estimula o agricultor é o preço, né? Mas hoje o preço está ruim. Está ruim para tudo, né? Está ruim para a soia, está ruim para o trigo, está ruim para o milho. Então, não tem estímulo o agricultor, né? Fica meio para trás. Acaba até sendo maior o custo do que o que vai vender depois. É, porque o custo não abaixa. Só abaixa a mercadoria nossa, né? O que nós temos para vender abaixa. Mas o custo não abaixa. O custo cada vez vai subindo. O descontentamento do seu Antônio é o de muitos produtores que vão deixar de plantar trigo este ano. Isso porque a tendência de preços não é boa. A queda no preço mínimo do produto anunciada pelo governo para esta safra pode representar uma redução ainda maior na área plantada de trigo do estado do Paraná. A própria Secretaria da Agricultura já estima uma safra com um volume 4% menor este ano. O governo precisa dar um incentivo, né? Ver o preço, ver o custo, quanto é que fica, né? O estado do Paraná espera colher nesta safra 3 milhões e 300 mil toneladas do cereal ante os 3 milhões e 345 mil toneladas colhidos na safra passada. A média de produção é 3.142 quilos por hectare. O clima tem favorecido as culturas aqui na região? Tem, tem. Este ano está bom. O produtor reclama. Não adianta uma super safra e não ter preço bom para vender. Esse fator também tem gerado incerteza para o plantio de trigo. Deu uma safrinha até mais ou menos, né? Mas o preço está ruim, então... Para você vender, agora você toca vender para pagar financiamento, pagar tudo quanto vai, né? Você vende lá embaixo. Precisa muita saca para pagar o financiamento. E aí, como vimos, os produtores aí, iniciando o plantio já, que deve se intensificar no mês de maio e se estender até o início de junho. É verdade. Apenas 2%, mais ou menos, já foi plantado no estado do Paraná. E a previsão, como a reportagem mostrou, por causa do preço, né? Do produto, do cereal anunciado pelo governo, preço mínimo, é que a área cultivada seja bem menor. E não é só na região noroeste não, viu, Kleber? É, realmente. Na região oeste do Paraná, os produtores de trigo estão trocando o grão pelo milho. Pelas estradas rurais, paredões de milho. As espigas dominam a área produtiva. Elas ocupam um espaço que já foi do trigo, que está sumindo aos poucos do cenário rural. A cada ano que passa, o agricultor está mais desanimado e desiste do plantio. Não tem como plantar trigo. A pessoa que fizer a conta, ele não planta. Nesta safra, a Demar não plantou nada de trigo. Resultado do baixo estímulo, os riscos climáticos e o valor insuficiente pago pelo produto. Ninguém valoriza a agricultura. Troca a presidente, entra a presidente, ninguém valoriza a agricultura. A agricultura, ela é uma das peças-chave do país. Sem agricultura, não tem população. A alta produtividade do trigo no mundo afeta no valor pago pelo produto nacional. No mercado brasileiro, a saca teve redução de 20% nos preços. Ano passado, custava R$ 40. Hoje, as cooperativas pagam, em média, R$ 31. O problema é que o custo da produção subiu, e muito ao produtor. A redução da área com trigo chega a 8% no Paraná, segundo a Secretaria de Estado de Agricultura. Este produtor também reduziu em 70% a área com o cereal. A crítica é o governo federal, que agora resolveu importar. No ano passado, eu plantei 100 alqueiros, e esse ano está plantando 30 alqueiros só. Que é a única opção que a gente tem. É trigo, aveia, milho e safrinha. O milho também não está valendo nada, né? E o nosso ministro da agricultura não dá valor nenhum para nós, né? E o secretário dele mesmo, que está no jornal escrito hoje de manhã, eu assisti, está lá na Rússia negociando trigo para trazer para o Brasil. E como é que nós vamos sustentar nossas lavouras de trigo? Nunca vamos plantar trigo mais. Então compra tudo de fora, o consumidor que paga o valor que vai valer. Eles não abaixaram um centavo na padaria. Para ninguém, todo mundo consome. E nós que produzimos, sofremos por produzir, sem produzir ainda os seus fatores climáticos, não dá problema até a colheita. O agricultor não entende a conta. O prejuízo fica no campo e o consumidor ainda paga caro pelo produto final. Essa reportagem comprovando essa realidade quanto ao plantio de trigo no estado do Paraná. A área de cultivo vai ser bem menor esse ano por conta da redução do preço mínimo. O preço não agrada ao produtor, como nós ouvimos aí, né, Kleber? O produtor reclamando que não dá nem para pagar os custos da produção. Realmente, a produção, os custos aí são muito altos. E falando em milho, as lavouras de milho aí, de toda a região noroeste, norte do Paraná, tem chovido bem. E a produção, o milho, a lavoura está bem boa. E falando nisso, vamos à cotação dos principais produtos agrícolas. Nesta semana, a saca do café foi comercializada em média em R$ 423,00 no Paraná. O preço médio da saca de 60 quilos da soja industrial no Paraná ficou na casa dos R$ 57,00 esta semana. A saca de 60 quilos do milho ficou cotada em média em R$ 21,00. E o preço médio do trigo esta semana no Paraná ficou em R$ 31,00. No mercado agropecuário, a rouba do boi foi comercializada em média em R$ 141,00 no Paraná nesta semana. Já o quilo da carne do porco foi comercializado em média em R$ 3,70. No estado de São Paulo, a rouba do boi gordo foi comercializada esta semana em média a R$ 139,00 nas cidades de Barretos e Arassatuba. Já o quilo do suíno no estado de São Paulo foi comercializado esta semana em média a R$ 4,21,00. Muito bem, a gente vai agora ao nosso primeiro intervalo e nem pense em mudar de canal. Porque depois do intervalo você vai ver uma reportagem que mostra que a chuva chegou em boa hora para os produtores de milho e de hortaliças na região de Londrina, Paraná. E no interior do estado de São Paulo, muitas famílias têm ganhado dinheiro com a produção de queijo. Você vai ver também ainda hoje o Famílias do Campo. E no programa de hoje vamos conhecer mais uma família de pioneiros de Maringá. Família Maestro. Família Maestro.